Preço Justo. Esse é o aplicativo que está quase pronto e que vai facilitar a vida do consumidor na hora de comprar remédios e pesquisar preços. O aplicativo foi o vencedor de um concurso do Ministério das Comunicações. Que tal consultar no celular se o preço do medicamento que você compra nas farmácias é abusivo? Essa é a proposta do aplicativo Preço Justo, que está sendo desenvolvido por este engenheiro da computação. O aplicativo do Tiago ainda está na fase de protótipo e ele tem um prazo até o dia 2 de maio para disponibilizar para a população. O Tiago, explica para a gente como que funciona o aplicativo. Bom, o aplicativo é bem simples. O objetivo dele é que os usuários possam, diante de uma farmácia ou de uma drogaria, quando eles forem comprar o medicamento, verificar se o preço que está sendo cobrado por aquele medicamento corresponde ao regulamentado pela Anvisa. Muitas pessoas não sabem, mas a maioria dos medicamentos tem um preço máximo que a drogaria e a farmácia podem cobrar. Então, o aplicativo serve simplesmente para fornecer a informação de qual é o preço máximo daquele medicamento na farmácia e na drogaria. O usuário, com o aplicativo, pode pesquisar o nome do remédio ou mesmo escanear o código de barras e assim ele verifica qual é o preço máximo que ele pode pagar. Por meio do aplicativo, será possível consultar até 27 mil medicamentos que têm o preço regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Além do código de barras, o usuário poderá pesquisar o medicamento pelo nome comercial ou princípio ativo e ainda baixar a bula do remédio. O projeto do Tiago ficou em primeiro lugar no segundo concurso de aplicativos e jogos eletrônicos, Inovapes, na categoria Pessoa Física. O prêmio para participar do concurso foi de 50 mil, dividido em duas parcelas, uma no início do desenvolvimento e uma no final. E a partir de mais ou menos 20% a 30% do aplicativo já está pronto. O concurso, promovido pelo Ministério das Comunicações, selecionou 100 projetos de aplicativos em 15 categorias, como saúde, educação e segurança pública. Serão 5 milhões de reais em premiação. Depois de pronto, o aplicativo tem que ficar disponível para ser baixado de graça pela população por um prazo de dois anos. O brasileiro é um grande consumidor de conteúdo digital, mas em termos de produção ainda está num nível bem abaixo de outros países. Então o objetivo do concurso é fomentar esse desenvolvimento. Obrigado.